Música Nome? Márcia Cristina Sua idade? 48 anos O que está sendo Ticum para você, dona Márcia? Bom, eu já faço Ticum já acho que uns 2 para 3 anos Então no dia que eu cheguei aqui, que eu comecei a atividade Eu sentia muitas dores no corpo Eu estava muito triste Sentia muita dor na coluna, muita dor de cabeça Então isso tudo foi amenizando Não vou dizer que hoje eu não tenho mais nenhuma dor Porque a idade que a gente vai chegando vai se aproximando A idade vai acrescentando Mas hoje eu gosto muito Não só para fazer bem para o meu corpo Mas também para a minha alma Porque aqui eu fiz um grupo de família O doutor Bernardo, a Daiane As pessoas que estão aqui, as colegas São muito bacanas Elas se interessam pela gente Então o Ticum é um suplemento geral Que ele ajuda o nosso corpo, a nossa mente e também o coração Nome? Rejane Idade? 48 anos O que está sendo Ticum para você, dona Rejane? É uma libertação Então assim, eu tenho muita ansiedade E esse ano minha filha nunca disse sair de casa Que passar um ano na França Me ajudou muito a questão da ansiedade Porque a gente fica um pouco triste Mas sabe que é a felicidade dela E eu fiquei aqui E o Ticum me ajudou bastante nisso Eu sou uma pessoa de ansiose Agora estou mais sentada, mais calma Vale a pena você fazer o Ticum Bem, o Ticum está sendo uma experiência muito maravilhosa Porque eu sofria da síndrome do pânico E eu não saía de casa Aí também tive a Chikugunha Aí foi quando me indicaram a fisioterapia Que eu conheci o professor Bernardo E ele falou do Ticum E os procedimentos da Chikugunha Aí eu comecei a fazer já faz um ano E um ano e quatro meses E estou me sentindo muito bem Para mim foi muito bom Muito importante Porque eu sentia muitas dores No meu joelho, nos pés Aqui na mueca E no ombro Hoje eu sinto bem menos Bem menos mesmo Para mim está sendo uma maravilha Porque eu tive a Chika, né? É Aí completou um ano em julho Eu ainda estava sentindo muitas dores Ainda Mas ficou ainda as sequelas Na minha esponheta Ou de da mueca E aí com esses exercícios Já melhorou 100% Não tem nem feito muito bom Foi um exercício que de uma certa forma mudou a minha vida Por causa da respiração, que eu não sabia respirar Me concentrar E foi... E quando eu comecei no Ticum, eu estava numa fase muito complicada E me ajudou muito O Ticum é muito bom para mim Para relaxar Eu me sinto melhor É uma oportunidade para ter uma qualidade de vida melhor Apesar de ter tido a Chikungunya E ter feito o tratamento também auricular Mas agora, graças a Deus, eu estou me sentindo muito bem Está sendo ótimo Porque tive coragem de andar Quando eu andava mais É Gostei de vocês E fiquei aqui no grupo Estou me sentindo muito bem Na minha saúde Na minha... Na amizade É... Só podia falar, sabe? Só podia falar É ótimo Tchau